Não vai tomar mais pinga, não vai tomar mais pinga, acabou pinga. Mata a voz, você vai deixar como eu vou. O que você quer pegar? O que você quer ir lá embaixo? Eu queria que me levasse lá embaixo. Pra quê? Pra comprar uma pinga. Pra quem? Pra me pôr no remédio que eu preciso e pra quando tem, pra fazer uma caipirinha. Eu tenho. Pôr no remédio? Hã? Ovô, não é pra você tomar mais pinga, eu já falei. Eu não sei o que você tá falando, você não quer ir, não vai, por não é? Não vai tomar mais pinga, não vai tomar mais pinga, acabou pinga. Mata a voz, você vai deixar como eu vou. Eu tô falando sério, não é pra tomar pinga. Então você vai ver como que eu vou. Ovô, não é pra tomar pinga. Esse pouquinho caiu, não faz mal a ninguém. Agora, eu não sou pau d'água não, não me chama de pau d'água. Não é pra tomar pinga, já falei. Tá escutando ou não, bichão? Tá escutando ou não. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma